No Guias Anotação Painéis Cotas ative o comando Angulo de Texto. No campo de desenho posicione o cursor pressione o botão esquerdo do mouse. Na linha de comando, digite um número pressione a tecla Enter no teclado. Ative o comando Angulo de Texto. No campo de desenho posicione o cursor pressione o botão esquerdo do mouse. No campo de desenho mover o cursor pressione o botão esquerdo do mouse selecione vários. No campo de desenho posicione o botão esquerdo do mouse. No campo de desenho posicione o botão esquerdo do mouse. Obrigado.